Povo de Deus, a paz do Senhor, um abraço do Pastor Gilvã, prazer enorme estar com você nessa noite, nesse dia, ou nessa tarde, não sei qual horário que a gente vai estar conversando, pois não sei que hora você vai acessar esta oração, ok? Amém, quero aproveitar o momento, agradecer sua inscrição aqui no nosso canal e dizer da felicidade que me invade em saber que você se tornou membro desse canal, com sua ajuda iremos crescer e alavancar cada vez mais nossos conteúdos. Você que tem ajudado esta obra de alguma forma, meu muito obrigado, amém? Essa oração é uma oração muito importante, muito forte, estaremos orando contra o espírito da pobreza, que ataca muitas pessoas e as deixam sem nenhuma perspectiva de vida. O que limita o ser humano é a falta de ação, é a falta de iniciativa, o que vai levar muitas pessoas à pobreza é dormir demais, segundo a palavra de Deus. Antes de eu entrar no versículo e na oração, eu quero que você já deixe seu like agora, se possível vamos levantar para este vídeo 200 likes, ok? Quero aproveitar agora o momento e pedir também para que você já deixe seu pedido de oração, se você está enfrentando algum problema na área financeira. Eu vou estar orando por todos os pedidos, faça os nossos propósitos, todas as campanhas que acontecem aqui semanalmente, trazem benefícios para a sua vida financeira, amém? Quero compartilhar com você no livro de provérbios, capítulo 6 e apenas 3 versículos que diz assim a partir do 9. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso, quando se levantará do seu sono, versículo 10, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado, ok? Presta bastante atenção a esse texto que eu trago para você. A Bíblia fala, nesse momento, até um pouco dura, mas às vezes as palavras duras é que vão fazer você cair em si. Veja que atua-se um espírito da pobreza. A Bíblia fala sobre esse espírito da pobreza. E como é que esse espírito da pobreza, ele geralmente chega na vida das pessoas? A Bíblia também dá a dica. É preciso você ler a Bíblia, estudar a Bíblia para você aprender. Ele fala que o caminho do espírito da pobreza vem pela preguiça. O preguiçoso vai, mais cedo ou mais tarde, está medingando, está numa necessidade e vê a sua vida na miséria mesmo. Entende? Veja que o texto fala, até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Entende? Eu não vi uma pessoa que dorme o dia todo, deita dez da noite, meia noite, acorda de meio dia para essa pessoa viver bem. Nem a saúde dessa pessoa é boa. Compreende? Pouco mais ter condições financeiras. O texto diz no versículo 10, Então, o que é que acontece? O texto está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo, olha, Parando para dormir, cochilando aqui, cruzando os braços sem fazer nada. Veja o que é que o texto diz, tirando uma soneca, que é aquele sono rápido, cochilando, né, que é aqueles cochilos rápidos, cruzando os braços para descansar, vem a pobreza. Ou seja, a Bíblia diz que todo ser humano tem que trabalhar, tem que estar em atividade. O princípio da riqueza é trabalho. As coisas não acontecem sem trabalhar. Quero ser o YouTube, quero ter um canal, vai ter que gravar vídeos diariamente. Você vai ter que se interessar. As coisas não acontecem na vida de quem descansa demais. Não é tempo de descansar. É tempo de trabalhar. É tempo de agir. As coisas só acontecem na vida daquele que tem atitude, que se levanta e age. O texto é claro. O espírito da pobreza vem pela preguiça. Então é hora de você se levantar, de agir, de tomar ação. Repreender e orar só não vai resolver tua vida. Você precisa tomar uma ação. Enfrentar esse problema. Veja o que é o que o texto diz. Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar. A pobreza o surpreenderá como um assaltante. Está vendo aí o que é que vem? Para quem dorme muito, quem descansa demais, quem cruza os braços para... Não, vou dar uma descansadinha. Vai perdendo o sentido da prosperidade. Deus quer você bem. Deus quer ver seu povo próspero. Mas esse espírito da pobreza tem atormentado muitas vidas. E levado a maioria das pessoas à miséria e ao fracasso. Muitas vezes, quando eles querem trabalhar, a pobreza já chegou. Quando eles querem agir, a miséria já lhe bateu a porta. Portanto, diga-se, está repreendido em nome de Jesus. A partir de hoje, eu vou me levantar e vou lutar contra esse espírito de pobreza. Diga, está repreendido em um nome do Senhor Jesus. Eu quero orar para que Deus venha abençoar e venha te tornar próspero. Te fazer crescer. Repreende agora essa falta de ação, esse desânimo na tua vida. Eu quero que você comece a repreender em nome de Jesus. Ore comigo, Pai querido e amado, Criador dos céus, Criador da terra. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E declaramos, meu Pai, que esse espírito de pobreza, esse espírito de miséria, de fracasso, desapareça dessas vidas e desta casa em nome de Jesus. Saia para não voltar nunca mais. Todo espírito de fracasso, espírito que tenha se apoderado desta pessoa e parece que ela está carregando nas costas dela um peso. Parece que ela está levando, meu Pai, todos os dias, algo que não permite ela andar. Ela dá um passo para frente, dá dez para trás. Porque, meu Deus, a vontade dela é estar deitada numa cama, a vontade dela é estar de braços cruzados sem fazer nada. E por isso a pobreza tem lhe batido a porta, Deus. Repreende agora, meu Pai. Caia por terra. Eu te ordeno agora em nome de Jesus, espírito da miséria, da pobreza, do fracasso. Caia por terra agora. Agora em nome de Jesus. Jesus, em nome de Jesus, que a partir de hoje, meu Deus, essa pessoa que vive uma vida de desânimo, venha ter coragem para agir e sair dessa situação. Só ela pode tirar ela mesmo dessa situação de miséria. Todo espírito de pobreza está repreendido, amarrado, em nome do Senhor Jesus Cristo. A partir de agora, vem um espírito forte na vida dela, meu Deus. Ela vai tomar posse agora de um espírito de trabalho, um espírito de muita garra. E vai se levantar, meu Pai. E vai agir. E vai lutar contra essa situação que ela está vivendo, de mendigação, dependendo de um prato de comida de alguém, porque não tem coragem de sair e de agir, meu Pai. Que essa pessoa, a partir de agora, abra seus olhos espirituais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma posse agora, minha amiga, meu amigo, você que chegou a este clamor. Você que chegou a esta oração. Da cabeça até a planta do pé, eu desejo agora, em nome de Jesus Cristo, que você seja tocado. Que você seja tocada. Da cabeça à planta do pé agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Deus se prepara aí agora, que eu vou ministrar uma libertação forte agora na tua vida. Enquanto você está clamando, enquanto você está orando, eu declaro sobre a tua cabeça agora. Em nome de Jesus. Todo espírito de desânimo, de miséria e de pobreza e de fracasso. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. E a partir de agora, que essa pessoa se levante, tenha coragem para trabalhar, para agir. Ela seja uma pessoa determinada. Eu declaro agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está repreendido todo espírito de pobreza na sua vida e nos seus descendentes. Diga, eu declaro sobre a minha vida, o Espírito de vencedor. O Espírito da prosperidade de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? O seu corpo foi preenchido pelo Espírito da prosperidade de Deus. Diga, eu creio. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, a sua casa, a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Um tempo novo está sendo transformado agora na tua vida. Seja inscrito neste canal. Se não é, faz sua inscrição agora aí. Deixe o seu pedido de oração. Deixe aí também o seu testemunho. Diga o que você sentiu nesta oração enquanto orávamos. Amém? Fica na paz. Até a próxima oração. Se Deus quiser.